MÚSICA MÚSICA Seja como questões, sja como se quiser nocione, como se quiser nocione. Estou falando sobre esse dos campeões dos meus queridos. Eu quero dizer é que ela está bem gostando de começar a bastante áudito para fazer esse vídeo. E finalmente, ela está bem gostando de começar a bastante áudito para fazer esse vídeo Se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigado por assistir. que monosina no rings ago they've been a height above in its own money in gangue 5 feet 18 step in it where ever been a helic money in gangue 73 kg ingesting tabuque simulana been a religion rock tamar finding case are been a religion gangue hindu they've been a data bar ever been a simon is a log buses and simulano que fidey been a data bar ever been a simon is a link a on 3 december of nineteen seventy nine of us a year they've been a tabu present age with a man in can keep 41 plus and car in the final list of the same land finding a mini village ever been a camera ball that our even a village ever been a community boom okay johnny thakur para district sipa his Allah in the fight is in double simulano borony family or busuk member tongue taste about some simulano by the borony as a song gangue sad by sad by name modem a journal already kajak by ghatte kharumi tonko borony as a sony modem sinni charmono singe gay boss second number knee in the fight is in the same line of being a qualification above being a drink sir mara booster giving qualification in gangue about 2 alpas klasak give a E aí O nosso nome é... Que prefereções.. É uma pessoa que você tem, que seja... 9 anos. É uma pessoa que você tem, que ser sunny! A pessoa que o seu primeiro porte é 60k.. É que a gente tem. A gente tem que estar acompanhando. Esse aqui é... A gente não se vê, que não se vê, que tem uma pessoa que se vê. A gente não se vê, que não se vê, que é a pessoa que você deixa. E se vê, que é o trabalho. Isso que a gente não se vê. Então, vamos lá. Finalmente vamos fazer o mundo. Então, se você quiser ver que você se está fazendo, não? Ou se você quer ver esse dia, você quer ver o dia, seu convocado? Ou se você quer ver exatamente o dia, você quer ver o dia. Para sua amiga a sua amiga, seu amigo, não sobe. Então, se inscreva no canal no vídeo no canal, não sobe. Se inscreva no canal e não deixe no canal. Se inscreva no canal.